Então, alguns nomes importantes. Então, para a gente identificar o que está acontecendo no homograma, você precisa ter um olhar bem capacitado. Então, o treinamento, o dia a dia, o conhecimento, o que a gente está falando aqui, conta muito na prática. Então, o que eu estou fazendo? Vou repetir para vocês. A gente está tentando fazer o que a gente chama de eliminar, porque a gente não consegue, a maioria das coisas que não são muito importantes, vamos dizer assim, se a gente falar que tudo é importante, eu vou estar mentindo para vocês. Tem coisa que a gente visualiza mais na prática, que é isso que a gente aprende. Então, o olhar de lins, aquele olhar para identificar células, saber o que é o metrófilo segmentado, saber o que é o mielócito, saber o que é o metamielócito, identificar os infócitos reativos que a gente vai falar aqui, são extremamente importantes para a gente poder fazer o diagnóstico quando chegar lá no nosso olhar clínico. Então, o olhar de lins se transforma para o analista clínico, o olhar clínico. Então, esse olhar de lins é saber bater o olho numa lâmina que está alterada, seja ela um tipo de leucemia, seja ela uma infecção bacteriana ou uma infecção viral, você saber se está com algum problema na hemácia, o tipo de hemácia que você tem ali, se tem uma hemácia falciforme, se tem um esferócito, se tem um acantócito. Então, tem diversas formas de alterações do hemograma. Fugiu do padrão, você já consegue identificar o que é. Então, aquele olhar de lins se transforma em um olhar clínico para nós analistas clínicos e futuros analistas clínicos.